É no Senado que a gente quer te ver, é no Senado que a gente quer você Já conhecemos seu amor pela Bahia, Angelo Coronel é fé, ação e alegria Sim, 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 a Bahia e Coru canta, Coronel meu senador Essa gente que me encanta, se levanta com fervor, fé, ação, alegria Em todo canto da Bahia, é Coronel meu senador 5, 5, 5, Angelo Coronel 5, 5, 5, é com ele que eu vou 5, 5, 5, pra cumprir seu papel Angelo Coronel, esse é o meu senador Sim, sim, Angelo Coronel É no Senado que a gente quer te ver É no Senado que a gente quer você Já conhecemos seu amor pela Bahia, Angelo Coronel é fé, ação e alegria 5, 5, 5, Angelo Coronel 5, 5, 5, é com ele que eu vou 5, 5, 5, pra cumprir seu papel Angelo Coronel, esse é o meu senador 5, 5, 5, 5, 5, 5, é com ele que eu vou 5, 5, 5, pra cumprir seu papel 5, 5, 5, pra cumprir seu papel Angelo Coronel, esse é o meu senador 5, 5, 5, 5 10, 5, 5, 5, 5, 5, é com ele que eu vou 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10,